E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tomem aqui em outro vídeo de Inazuma Eleven. No caso, hoje eu quero mostrar pra vocês o mod muito interessante do Inazuma Eleven 3 Theogre. E bem, esse mod aqui ele tenta trazer, no caso, vários personagens, tanto do Godo, do Ares e do Oroem, por aí vai. Ele foi feito por um amigo meu. E bem, o link do mod, no caso, vai estar na descrição. Você vai ter que entrar no servidor deles e aí sim poder baixar o mod. É bem fácil, eu não diria que é complicado, não. E bem, muita gente perguntou pra mim, no caso, no outro vídeo, como é que você faz pra recrutar os personagens. E bem, no caso, como vocês podem olhar aqui no Player Binder, vocês podem ver que todos os personagens novos, eles estão no caso de Tóquio do Norte. Ou seja, você pode recrutar eles, enfrentando eles, e no caso, recrutando após ganhar do time. Você pode usar aquelas maquininhas também pra fazer isso. Ou você pode linkar com aquele outro vídeo que eu fiz de como recrutar qualquer personagem do jogo. E você pode fazer aqui. Eu vou mostrar alguns passagens aqui pra vocês verem qual acho que tem. Só pra gente tá familiarizado. Eu até quero ver também quem tem aqui. Ó, o pessoal do Dragon Link. Aqui tem algum... Eu vi um pessoal da Kaiô Gakuin. Tem o Koku Gakuin. Deixa eu ver mais. Eu quero ver se tem alguém do Oron e do Ares, já que eu vi que tem alguns... Ó, esse pessoal aqui são já todos que jogam na Zero, no caso. Deixa eu até ver se eu reconheço... Tá, essa aqui é a do Ganso Kunimatsu. Eu reconheço. Não tô reconhe... Tá, agora eu vi o pessoal da Hakurem. Mais o quê? Eu reparei que... Tipo, eu lembro que tem um pessoal da... Do Oron, no caso. Mas dessa parte aqui não tem, não. Mas eu sei que tem pessoal do Oron, porque no caso eu tenho o Ishirochi recrutado. Então eu sei que é possível, pessoal. Mas eu acho que basicamente isso aqui, pessoal, foi um vídeo bem rápido. Apenas pra eu demonstrar pra vocês como que é o mod. É algo bem simples e básico. Mas se vocês gostaram desse mod, vocês falam pra mim aí nos comentários se você achou legal, etc. Porque daí eu trago mais vídeo pra gente poder... É... Abranger um pouco mais isso aqui. Tanto que aqui na rota... Eu até entrei aqui sem querer. Tem aqui na rota também vários times do Inazuma Eleven Go mesmo. Eu acho que do Oron, eles não adicionaram tantos. Mas eu acho que vai ser interessante se a gente acabar procurando por aqui, pessoal. Mas eu acho que basicamente isso aqui, gente. Valeu, tchau e fui.